Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. S.L.A.T.R.C.L.U que interpreta a personagem Natura na série de TV Cranberry Sherbet, está fazendo seu nome. Também vale a pena notar que os dois jovens atores ainda têm uma forte interação nas mídias sociais e sua popularidade está crescendo rapidamente. Sabe-se que a Lili Brahim Sayan e S.L.A.T.R.C.L.U, o ator principal da série Manet, estão apaixonados há algum tempo. A jovem atriz S.L.A.T.R.C.L.U, que chamou a atenção com sua série de TV Manet, começou a usar sua conta de mídia social mais ativamente com sua nova série. O ator, que é amplamente seguido nas redes sociais, fez uma grande mudança. Também era uma questão de curiosidade de quem Tricul estava falando, quem inventou o romance que ela teve com a Lili Brahim Sayan, que deu vida ao personagem de Amanet e a na mesma série. Aqui está o peso que criou o evento. No peso de S.L.A.T.R.C.L.U, antes de julgar minha vida, calce meus sapatos e ande pelos caminhos por onde passei, conduza pelas ruas, montanhas e campos. Segure-se nas pedras em que tropecei, levante-se novamente e volte ao caminho que andei. Só então você pode me julgar. Sabe-se que este post foi feito para a Lili Brahim Sayan e que os dois vinham discutindo há algum tempo. A razão para isso é que a Lili Brahim Sayan propôs a S.L.A.T.R.C.L.U e foi recusado. Tcila disse que está apenas no início de sua jornada e que não está pensando em se casar no momento. Esta situação causou uma pequena crise entre os dois. S.L.A.T.R.C.L.U expressou os problemas entre os dois, acreditando que seu namorado não a entendia. A Lili Brahim Sayan, que não esperava tal resposta de seu amante, percebeu que precisava dar um pouco mais de tempo ao amante, embora estivesse muito chateado com essa situação. De acordo com as últimas notícias, o casal ainda está junto. Você quer que esse amor continue? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!